Esse é o Fernando Machado, ele é presidente global de marketing do Burger King e a gente vai falar um pouco sobre o estilo de comunicação do Burger King e eu queria começar com o Fernando perguntando. Fernando, conta um pouquinho como vai entrar nessas conversas, como é o estilo de marketing do Burger King de tentar entrar em conversas que já estão acontecendo na sociedade. A gente como a gente não é o principal investidor da categoria, a gente sempre tenta encontrar formas de fazer a nossa verba ir mais longe. Então a gente sempre tenta achar tópicos, assuntos que quando a gente entra no assunto, gere mídia espontânea, gere conversa em social media para que o nosso budget chegue mais longe. Então a gente está sempre buscando entender sobre o que as pessoas estão falando, o que as pessoas vão estar conversando na cultura popular, no futuro próximo e buscar ideias que façam que a gente tenha uma forma de entrar nessa conversa. Existem tópicos que vocês costumam entrar? Eu acho que tem tópicos que a gente se acostumou a entrar, mas o principal não é nem o tópico, o principal é encontrar uma ideia que faça que quando você entra no tópico, você consiga conectar de volta para a marca. Essa é a principal preocupação, não é tipo entrar num tópico de forma aleatória, a gente entra conectando com uma ideia que vai conectar de volta para a marca. A marca, que é uma marca inclusiva, que a gente abre as portas para todo mundo na loja, a gente coloca a coroa na cabeça de todo mundo, a gente convida as pessoas para que tenham as coisas do jeito delas, que tem a ver com respeitar a individualidade. Então qualquer tópico em torno de diversidade, democratização, são tópicos que a gente acaba entrando porque é até mais fácil de conectar de volta para a marca. Vamos falar um pouquinho da campanha que chamou de volta os atores que participaram da campanha do Banco do Brasil, para entender que foi uma decisão relativamente rápida. Me conta um pouquinho como foi o bastidor dessa decisão. Eu acho que, como eu falei, a gente está sempre buscando assuntos que as pessoas estão falando, e esse era um assunto que as pessoas estavam falando, e ideias que conectem com o posicionamento da marca. Ou seja, de uma forma muito fácil. O que a gente fez não é uma campanha contra nada, é uma campanha em pró da diversidade, de inclusão, das diferenças, vamos dizer assim. Então, tendo em vista que as pessoas estavam falando disso, a nossa agência do Brasil, que é a David São Paulo, trouxe essa ideia para a gente, que era simplesmente um casting call, um casting de pessoas ou de atores. E a gente gostou porque a gente achava que era uma atividade que ia ajudar as pessoas a entenderem que no Burger King todo mundo é bem-vindo, que no Burger King a gente abraça a diversidade, e por isso que a gente foi nessa linha. E o processo de aprovação tende a ser rápido, porque como empresa a gente é muito aberto, informal, e a gente tenta fazer as coisas rápido. Hoje o mercado é rápido. O que a gente está conversando hoje, daqui a dois dias ninguém lembra mais. Então, se você não for rápido, você não consegue ser parte da conversa. E como você avalia as reações? Como elas foram? Eu acho que em todas as campanhas que a gente fez, que foram bem-sucedidas, no sentido de gerar mídia espontânea e de gerar discussão, tem sempre uma grande maioria que é positivo, que tem um sentimento positivo, tem um pedaço que é neutro, que é geralmente como a gente faz coisa engraçada, coisa diferente, a gente que simplesmente divide o que a gente fez ou acha engraçado, e tem sempre uma parte que talvez não goste tanto ou do tópico ou da forma como foi abordado. Da minha experiência, sempre uma maioria avassaladora, positiva e neutro, que tem um pouquinho de negativo. Mas para a gente é assim, se a gente está conectando, se a gente está colocando o nosso posicionamento para frente, se é isso que a gente está comunicando, e se está tendo stand-out, ou seja, as pessoas estão falando sobre isso, a mídia está cobrindo com mídia espontânea, isso é para mim o que é sucesso. Legenda Adriana Zanotto